Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. Eu sou a sua apresentadora, Amara Antonis. Hoje é sexta-feira, 10 de dezembro, e aqui estão as principais histórias desta semana. O Estado está a reportar mais 1.275 casos de Covid na quarta-feira, um novo recorde de um só dia. Isso empurra a média de sete dias de novos casos para 682, depois de um breve mergulho durante o fim da semana do final de ação de graças. O CDC do Maine também está a relatar oito mortes relacionados com a doença. Até terça-feira, 367 Mainers foram hospitalizados com a Covid-19, com 110 em cuidados críticos e 59 em ventiladores. Rita Balak foi empossada com a nova prefeita de South Portland, segunda-feira à noite, a primeira prefeita somália-americana do país. Galak foi eleita pela primeira vez na Câmara Municipal de South Portland, há três anos, mas há muito que trabalha em funções de construção humanitária, como ativista, assistente social e atualmente como especialista em envolvimento familiar e capacidade de resposta cultural para o Departamento de Educação do Maine. Ela vive em South Portland, há mais de uma década, depois de passagens por Lewiston e Atlanta, depois de emigrar para os Estados Unidos da Somália em 1992. Dallak espera que a sua presença como rosto público da cidade possa levar mais gerações de imigrantes e refugiados a concorrer ao cargo. A empresa, contratada pela Universidade do Maine para gerir o seu laboratório móvel de testes de Covid-19, está a ajudar outros departamentos do Estado e comunidades mal servidas a acompanhar a procura de testes. O laboratório SHIELD-T3 Health diz que pode processar 10 mil testes de PCR por dia no campus de Orono e rapidamente detectar variantes conhecidas do Covid, incluindo a Delta e o Omicron. Quaisquer casos positivos de Covid devem estar sendo testados pelo Centro de Controle de Doenças para confirmar a variante. Não foram detectados casos de Omicron no Maine. Desde julho de 2020, o sistema universitário já realizou mais de 200 mil testes e detectou quase 900 casos de Covid-19. A Portland Adult Education está a recrutar estudantes para vários programas de formação de mão de obra que começarão no início do próximo ano. A APAI está a oferecer cursos de negócios, saúde, tecnologia e outros setores. As aulas são realizadas presencialmente e online. O prazo para se candidatar aos cursos a partir do próximo mês é 4 de janeiro. Para mais informações e para saber mais sobre os requisitos em língua inglesa para cada curso, contate a APAI em 207-874-8155. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora Tamara Antunes. Como sempre, sinta-se livre para curtir, partilhar e subscrever no YouTube, Facebook e online em maimpublic.org. Também pode subscrever na nossa newsletter, News Connect, para vídeos semanais diretamente na sua caixa de entrada de e-mail. Obrigada por sintonizar e apoiar a nossa série semanal Espalhando a Notícia. Até a próxima! O Maine Public News Connect tem sido possível por apoiadores individuais e fundações de todo o Maine e pela C-Port Credit Union e a Vesta Housing, duas organizações dedicadas a fazer a diferença no Maine. C-Port Credit Union, a promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine. C-Port-C-U.org Obrigada a estes maravilhosos parceiros comunitários pelo seu apoio a este programa. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambu África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect. O Maine Public News Connect. O Maine Public. O Maine Public. O Maine Public. Obrigado.